Música 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 Ah, mais um dia de escola Sempre que eu venho aqui eu penso a mesma coisa Eu vejo essas pessoas caminhando A gente de uma forma sem graça Sempre parecendo tentar saciar uma fome De desejo por ter mais e mais coisas E seguindo um sistema de padrões Que é como se fosse uma espécie de vírus Que controlam seus corpos E não deixam elas ter liberdade É quase como se fossem zumbis Graças a Deus, eu sou o bataco Presente Idiota Cuidado por onde anda Pantanal Madeline está experimentando novos sentimentos Desde que conheceu o Céleon Mas ela não foi a única Que se encantou com o Péu Você conheceu muitas mulheres Mas você não conheceu todas Maraca, saca esse barro Hoje Pantanal Notícia de última hora O novo vírus está se alastrando rapidamente Sua origem ainda é desconhecida E não há cura Em caso de contato com alguém que possui Mãe, ele está achando do carro Exatamente Um agente da saúde O governo está impondo uma nova quarentena Por favor, permaneçam em suas casas Isso não é um teste Esse é o sistema de transmissão de emergência nacional Usado apenas em caso de extrema urgência Esse vírus é altamente contagioso Então, em hipótese, alguma saia de casa Tranquem as portas e janelas A sua segurança é de extrema importância Mãe, estou indo para a aula Mãe Mãe, estou indo para a aula 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 Meu Deus, meu Deus, lê! Droga, esse sinal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Música 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 Eu acho que eles não tão lá. Então a gente vai ter que entrar de cautela. Tá, então se a gente morrer é a promessa tua, né? Tu sabe disso? A gente consegue. Só se a gente ir caminhando devagar. E ver se não tem do bem. Eu acho que não tem mais. Então tá bom. E a gente teria que ir hoje porque quando escurece fica muito pior. E a gente não pode ir ficar de noite aqui. Na verdade, já que a gente tá muito desprotegido. Tem que se proteger. A gente tá no meio do nada. A gente não tem porra nenhuma aqui, mano. E a comida também tá acabando. É verdade. Tem que se proteger também. Mas isso vai ser difícil. Que isso? A lança só pôr no ar. Que pariu! Beijão, sobe rápido! Não vai dar, cara! Vem contra a escola! Vamos, vamos! 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 Que? Drone? Vamos! 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 No! No! Vamos! No! 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 Alone at the edge of a universe humming a tune For merely dreaming we were snow A siren sounds like the goddess who promises endless apologies of paradise And only she can make it right So things are different tonight We'll go together in flight